Olá Helper, professor Denis da área e eu vim trazer um exercício um pouco diferente, um pouco diferente não, um pouco mais complexo, digamos assim. Foi pedido por um aluno da Poli, da USP, o Guilherme, que faz engenharia civil lá na Poli, pediu para eu resolver esse exercício para ele. Eu vou pedir encarecidamente que você assista esse vídeo até o final, porque no meio do vídeo eu vou dar um recado que serve para você que está assistindo, que serve para o Guilherme e serve para qualquer um que está aprendendo essa bagaça de limites aqui, qualquer um. Se chegar naquela parte lá, depois se você não quiser, você não precisa assistir, mas chegou naquela parte, vamos ver aquele recado que ele é importante, muito importante. É o seguinte, esse é o limite de x tendendo a zero da raiz cúbica de x à quarta mais 1 menos 1 sobre x à quarta. O que acontece com esse limite? Se eu substituir zero aqui, todo lugar que tem x, vai acontecer o que? Vai dar zero à quarta é zero, mais 1, menos 1, sobre zero à quarta. Zero mais 1, 1, raiz cúbica de 1, 1, 1 menos 1, zero, zero sobre zero, indeterminado. Ok, está indeterminado, beleza. Aí eu olho para essa parada, falo, como eu resolvo isso? Conjugado? Conjugado, multiplico e divido pela raiz com o sinal oposto? Não! Por que não? Porque conjugado serve para raiz quadrada, para raízes pares, na verdade. Daria mais trabalho se eu fizer com raiz quarta e tudo mais, isso também serviria. Raiz cúbica, raiz de índice ímpar não serviria, isso ia ficar quebrando a cabeça, tá? Então não serviria. Aí você vai falar, pô, então o que eu faço? Olha só, quando? Quando eu olho para um exercício desse, eu lembro quando, primeira vez que eu vi um exercício similar a isso. Até não foi aí na faculdade, uma pessoa pediu para me resolver. E eu olhava para essa raiz e falava, caceta, esse negócio está me dando um problema. Essa raiz está me causando um problema, não está causando. Essa raiz está me enchendo o saco. Se ela fosse um polinômio, um x ao cubo, se ela fosse um x ao quadrado, se ela fosse x à quarta menos um ali, o que eu faria? Fazia abrir o Ruffini, mas não é. Mas não é. Aí tá, ela me causa um problema. Quando a gente tem um problema, o que a gente faz? Resolve o problema. Nós estudamos é para isso, nós somos resolvedores de problema, né? Nós viemos da Terra para isso, para resolver problema. Então eu olhei para esse negócio e falei assim, vou resolver esse problema, que é eliminar a raiz. A minha raiz está causando problema. Então eu faço o seguinte, eu vou substituir tudo isso aqui por u ao cubo. O que, professor? Tudo isso que está dentro da raiz eu vou substituir por u ao cubo. Ou seja, u ao cubo é a mesma coisa que x à quarta mais um. Beleza? Ok? Ou seja, todo esse negócio junto com a raiz, vou isolar o u. Vai passar o u ao cubo para lá, raiz de x à quarta mais um, raiz cúbica. Tudo isso aqui, tudo isso aqui vai virar u. Tudo isso vai virar u. Certo? Então ficou, limite, fazer em azul, limite. Todo aquele negócio virou u. Menos um. Sobre... Tá, professor. Você queria eliminar um problema. Você deu um jeito de resolver, eliminar esse problema. Como que eu resolvi? Uma coisa chamada substituição. Eu substituí uma coisa que tem x para uma coisa que tem u. Para acabar com a raiz. Esse é o nome do método. Método da substituição. Substituí para uma outra coisa mais fácil de eu resolver. Beleza, beleza. Agora eu tenho x aqui, não tenho? O meu limite, que variável que era? Era a variável x. Certo? Ou ele é tudo x, ou ele é tudo u. Não tem duas variáveis. Não era x aqui? Era. Agora eu estou trabalhando com u. Então esse cara agora vai ter que ser u também. Para que aconteça isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que isolar o x à quarta. O que é que eu quero? Não quero? Vou passar um para lá. Vai ficar u ao cubo menos um é igual x à quarta. Então quer dizer que u à quarta é a mesma coisa que u ao cubo menos um. Tá tudo com u. Não tem mais raiz. Ó, tá ficando mais tranquilo, né? Tá ficando mais tranquilo. Beleza. Tá bom, professor. Eu trabalhava com x e tinha uma raiz, você trocou por u ao cubo e acabou com a raiz. Bacana. Você tinha x à quarta. Como você mudou para u, o x à quarta também não pode existir mais. Não pode ter mais nada com x. Você pegou nessa equaçãozinha aqui, passou o 1 para lá, o ao cubo menos um é x à quarta e substituiu aqui. Legal. Só que o seu limite está com x tendendo a um número. Certo? Você não trabalha mais com x, você trabalha com u. Então eu tenho que mudar o meu limite também, ó. Se antes x tendia a zero, eu coloco o zero aqui, ó. Vai ficar como? Vamos fazer assim, ó. Se antes x tendia a zero, agora u tende a... Quem é u? u é raiz de x à quarta mais 1, não é? Eu substituo o zero aqui. Zero mais 1, 1. Raiz cúbica de 1, 1. Vamos lá. O x não tendia a zero? Tendia. Tende, na verdade, a zero, né? Só que eu chamei o ao cubo disso aqui, certo? Então quer dizer que u é esse treco. Então eu tenho essa equação, ó. Eu tenho essa equação lá no começo. Se x tende a zero, eu enfio o zero aqui. Zero à quarta, zero mais 1, 1. Raiz cúbica de 1, 1. O u tende a 1. Ok? Ou é tudo x, ou é tudo u. Certo? Não dá pra misturar as coisas. Ou é uma coisa ou é outra. Se eu usei um método pra substituir a variável, trocar x por y, y não, por u, agora eu tenho que trabalhar só com u. Então, o meu u tende a 1. Foi coincidência, tá? Coincidência ter dado 1 aqui. Poderia ter dado qualquer outro valor. Ok. Beleza. Cheguei aqui. Agora eu começo a trabalhar daqui em frente. E agora eu quero dar um recado pra você, Guilherme, que pediu pra eu te ajudar e pra qualquer um que tá assistindo esse vídeo. Eu peguei esse exercício. Quando o Guilherme mandou pra mim, eu peguei esse exercício, resolvi até aqui e falei pra ele, agora você continua. Ele falou, professor, ainda tá dando determinado, mas vai dar indeterminado mesmo. Falei, continua. Ah, professor, mas eu não consigo. Então, se você pega esse exercício e não consegue dar continuidade nele, e você tá tendo limite na faculdade, vai ter uma prova de limite, eu não vou falar pra você correr. Vou falar, voa atrás de um curso, voa atrás de aprender isso. Porque daqui pra frente, não muda nada dos outros limites. Não muda nada, 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 nada. Nada. Só mudou a letra. Poderia, não é X, é U. Não tem nada, nada de diferente. O que que eu vou aplicar aqui? De ouvir. E só, e resolver. Então, se você não conseguir resolver daqui em diante, se preocupa. Se preocupa, porque aí o caso é sério, tá bom? Se você tem prova pra fazer, corre atrás, não deixa pra estudar em cima da hora. Vou deixar um link aqui embaixo, caso você queira conhecer nossos cursos, você entra lá. Caso você queira me mandar um WhatsApp, manda também. Vou deixar um link aqui embaixo. Mas, não fica parado, porque o caldo só engrossa, tá? Então, ó, vamos terminar essa parada. Como que eu resolvo isso? Vou aplicar Brio Ruffini. Aqui embaixo, eu tenho U ao cubo menos 1. Por Brio Ruffini, ó, vai ficar U ao cubo mais 0U ao quadrado mais 0U menos 1. Traço as linhas verticais, traço duas horizontais. Qual o coeficiente do U ao cubo? Qual o número que acompanha o U ao cubo? Se não tem nada, é 1. Aqui é 0, aqui é 0, e aqui menos 1. X está, U está tendendo a 1. Então, aqui também vem o número 1. Começa o processo, multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma. Então, ó, desço primeiro na diagonal, multiplica, 1 vezes 1, 1. E somo com o número que está em cima. 1 vezes 1, 1, mais 1, mais 0, 1. Certo? 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais menos 1, 0. Tem que terminar em 0, se não terminou em 0, está errado. E aí, eu vou terminar esse camarada. Terminar ele aqui, ó. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó, limite de u, tendendo a 1, de u menos 1, sobre 1u ao quadrado, 1u à primeira, mais 1, vezes u menos 1, que é isso que o Brionne Riffini fez, né? Eu peguei e dividi tudo isso por u menos 1. Cheguei no seguinte resultado, u ao quadrado, mais 1u, mais 1, ó. Então, ao invés de eu usar tudo isso aqui, ó, eu uso isso vezes isso. Isso está muito bem explicado no vídeo de Brionne Riffini aí. Tá bom? Agora eu corto esse com esse, ficou limite de u tendendo a 1, de 1 sobre u ao quadrado, mais u, mais 1. Então, eu substituo o número 1 em todo lugar que tem u. Vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1, mais 1, que é igual a 1 terço. Concorda comigo, concorda comigo, que daqui pra cá eu não fiz nada de diferente, que eu tenha feito em outros limites, tem aí no canal, no vídeo canal. Concorda? Tem nada, nada diferente. concorda? É o mesmo processo. Então, se você não sabe daqui pra cá, meu camarada, se preocupa, porque o negócio é sério. Agora, até aqui, beleza, teve toda essa jogada, tal, né? Eu vou fazer mais um vídeo desse tipo, colocar aqui no canal, pra quem tiver interesse. Não esquece de compartilhar com seus colegas, não esquece de deixar seu comentário aqui, e qualquer dúvida, é só mandar um WhatsApp. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e Legendas Pedro Negri